Quer coisa mais verão do que as Candy Colors? Elas estão nos looks de todas as It Girls do momento E agora elas podem ficar também aos seus pés Meninas, atenção pro achadinho de hoje, que é top dos tops Juliana ficou desmaiada quando viu na esposinha de uma coleção inteira Com todas as Candy Colors queridinhas do momento Então meninas, o modelo é esse aqui, da New Casual Que tem uma proposta bem Ladylike mesmo, acompanhando a ideia das cores Com lacinho, presilha no tornozelo e aplicação de taxinhas Uma delicadeza só, concordam? Eu achei uma delícia montar os looks com essas sandálias Eu me apaixonei mesmo por esse achadinho Essa aqui é amarelinha, por exemplo Eu usaria ela com vestidinho branco, com sainha rodada Que é pra completar o visual Ladylike E colocaria uma bolsa e um outro tom Candy Que é pra fazer o color block Olha só a azulzinha, também tá linda E eu usaria ela com jeans e uma blusa com gola boneca Pra completar esse look eu colocaria uma tiara de pedrinha Que é pra fazer a cor Com a rosa eu faria outro color block Eu colocaria ela com a blusa menta Que fica muito bem com esse tipo de rosa mais pastel E dá um resultado super romântico E ao mesmo tempo muito moderno na produção Muito, mas muito amor pelas Candy Colors E vocês? Gostaram dos nossos achados de hoje? Conta pra gente aqui, comenta Também a gente quer saber o que vocês gostariam de ver no Vem Que Tem Então é só pedir que a gente atenda Semana que vem a gente traz mais dicas Até lá